E nesse Speed Painting aqui trago um desenho aí do Gohan e da Pan, soltando aí juntos um Kamehameha, cena clássica aí de Dragon Ball. Fala aí Arteiro, Renan Rock de volta com mais um Speed Painting pra vocês e nesse aqui trago um desenho do Gohan juntamente com a Pan. Mas antes de falar sobre esse desenho aqui, só vou lembrá-lo, claro, de já curtir esse vídeo aqui, se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder os próximos vídeos. E se você gostar dessa ideia aí, deixa aí nos comentários qual outros personagens eu posso fazer desenhos aí soltando poderes juntos. Vou dar uma sugestão aqui, ó, Gohan e Piccolo, é uma sugestão. Coloque aí nos comentários qual outro par de personagens você quer ver soltando poderes, que aí eu vou trazer uma fanart aqui pra vocês, beleza? E enfim, falando sobre esse desenho. Bom, de onde veio a ideia desse desenho? Na verdade, esse desenho não é nada original. Na famosíssima Saga Cell, né, ali no final, a gente teve o Gohan soltando o Kamehameha com o espírito do Goku soltando o Kamehameha atrás dele. Não é bem espírito, né, mas é a imagem do Goku ali atrás do Gohan. Depois disso, esse momento se repetiu em um filme de Dragon Ball, né, onde a gente viu ali o Goten, o Gohan e novamente ali a alma, o espírito, a imagem, enfim, do Goku atrás deles, né, formando um Kamehameha aí triplo. E pra fazer esse desenho aqui, eu fiz apenas um redraw em cima dessa imagem que tá aí no canto da tela. A ideia desse desenho aqui era simplesmente colocar o Gohan e a Pan soltando o Kamehameha juntos. E por que eu fiz esse desenho? Porque eu pensei que isso ia acontecer no filme. Eu, sinceramente, esperava muito que esse tipo de coisa fosse acontecer nesse filme, em ode, né, em homenagem aí ao passado de Dragon Ball, aos filmes antigos de Dragon Ball. Esse momento que ficou tão clássico ali no final da Saga do Céu, né. E eu pensei que isso ia acontecer agora com o Gohan e a Pan, primeiro porque o vilão desse filme também é o Céu, né. Então, enfim, seria ali uma lembrança de como foi a derrota do Céu lá atrás. Uma homenagem, assim, digamos. E por que eu fui guiado por um caminho meio diferente desse filme? Eu pensei que o filme ia ser uma outra parada e foi uma parada completamente diferente. Isso porque eu acredito que o filme teve uma mudança de planejamento ali no meio do caminho. E eu defendo essa teoria desde que o filme começou a ser desenvolvido. Por quê? Nas primeiras lives que fizeram desse filme, eles tinham deixado claro, claríssimo, límpido e cristalino que esse filme seria totalmente voltado pra Pan. Eles fizeram duas lives ou três no começo do processo de divulgação desse filme, colocando a Pan como personagem principal, como personagem inspiradora, como a personagem que poderia reescrever a coisa toda, ao lado do Piccolo. Sim, o filme, pelo que começaram a divulgar lá atrás, ia ter como foco o desenvolvimento da Pan e o Piccolo. E aí, no meio do caminho, mudaram tudo. E por que eu tô dizendo que mudaram tudo? Eu fiz um vídeo aqui no canal assim que fizeram aquela primeira live anunciando o filme. Naquele momento ali, deixaram claríssimo que o filme seria da Pan e falaram que o Piccolo teria um papel importantíssimo no filme. O Piccolo, de fato, teve um papel importantíssimo nesse filme novo. Mas a Pan não teve papel praticamente nenhum. Ela foi praticamente a princesinha do Super Mario, né? Aquele personagem que é sequestrado e o herói vai lá resgatar essa princesinha, né? O Mario, no caso. A Pan teve mais ou menos esse papel no filme. Mas, volto a dizer, parece que esse filme foi meio que reescrito. Ou mudaram de planejamento no meio do processo. Porque quando fizeram as primeiras lives, né? Anunciando esse filme, divulgaram junto uma carta do Akira Toriyama. E nessa carta do Akira Toriyama, ele deixava claro que o filme se desenvolveria todo em torno de um personagem que meio que a gente já conhecia. Ok, o Gohan é o personagem principal do filme. Mas a Pan a gente também conhecia. Até aí, tudo bem. Você pode interpretar como quiser. Você pode interpretar que o Toriyama, desde sempre, estava falando do Gohan e não da Pan. Mas, na mesma carta que o Toriyama divulgou lá atrás, ele dizia algo como O filme do Broly, que é o filme anterior de Dragon Ball, seria um filme da categoria Opera Rock. E esse filme novo seria um filme pop. Opera Rock e Pop nada mais são do que terminologias aí pra filmes mesmo, né? O Opera Rock seria um filme de ação, né? Um filme onde teria muitos acontecimentos, muitas luzes, muita velocidade. Isso é um filme que eles chamam de Opera Rock. Agora, um filme pop nada mais é do que um filme de comédia ou um filme, sei lá, mais voltado pra família. Então, naquela primeira carta do Akira Toriyama, ele comparou os dois filmes, né? O do Broly seria uma Opera Rock, ok? Um filme de ação. E esse filme, Dragon Ball Super Super Hero, seria um filme pop. Mas, ora, se a gente pega pra analisar o que é o filme hoje em dia, o filme também é uma Opera Rock. Então, daí, eu, não só eu, né? Tem aí uma legião de fãs de Dragon Ball que tem a mesma impressão que eu, né? Que o filme meio que foi reescrito na metade do caminho. Que aquele filme que eles tinham anunciado lá atrás não é o mesmo filme que lançaram agora. Pois bem, eu vim, durante todo o processo de divulgação do filme, com essa ideia ainda de que, pô, a Pan vai ter um papel importante nesse filme. Levantaram tanto a Pan lá atrás que eu achei que ela seria importantíssima pro filme. Daí, desde sempre, eu vim com essa ideia de que, pô, o golpe final no vilão final tem que ser da Pan. Já que o filme é da Pan. Já que o filme é pra apresentar a Pan. Isso foi o que deixaram claro lá atrás. E eu já vinha com essa ideia de que, pô, no final do filme a Pan vai dar um golpe no vilão final. Mas eu acho que ela não vai sozinha. Mas aí, começaram a introduzir o Gohan de forma muito explícita e muito, como poderei dizer, definitiva, assim, digamos, no filme, com o passar do tempo e com os trailers sendo divulgados. Então, pensei na minha cabeça, pô, a cena final do filme tem que ser o Gohan e a Pan juntos derrotando o inimigo final. Esse desenho aí eu fiz dois dias antes do lançamento do filme. E eu vinha crendo muito que isso ia acontecer. Mas, no final das contas, não aconteceu. A Pan realmente era só a princesinha do Super Mario. A Pan não tem grande participação no filme. E o máximo que ela usa ali de técnica, né, de poder no filme, é aprender a voar. Então, enfim, pra esse vídeo aqui eu trago, primeiramente, a explicação do que é esse desenho. De onde veio a ideia pra esse desenho. E também, né, teorizar aí sobre o que pode ser esse futuro de Dragon Ball. Porque, pra mim, deixou claro que abriram uma brecha pra uma nova personagem crescer na história de Dragon Ball. No caso, a pequena Pan. A Pan tem uma participação muito grande em Dragon Ball GT. Mas, a essa altura do campeonato, Dragon Ball GT já não significa nada. Dragon Ball GT já foi totalmente rasgado. Pra quem não sabe, Dragon Ball GT não é de autoria do Akira Toriyama, que é o criador de Dragon Ball. O GT foi inteiro criado pela Toei Animation, que é responsável pelas animações de Dragon Ball. Há uma lenda que o Akira Toriyama criou o visual do Super Saiyan 4. Eu já ouvi falar que não foi bem assim. Ele só redesenhou uma ideia que deram pra ele. Mas, enfim, de toda forma, eu digo que a Pan pode crescer muito daqui pra frente. Porque eu acredito muito na possibilidade de, enfim, lançarem um spin-off de Dragon Ball. Lá atrás, em Dragon Ball Z, parece que foi cogitado a troca do personagem principal de Dragon Ball. Por que eu digo parece? Porque eu também não sei se isso é real ou se é lenda. Porque eu já ouvi falar que é lenda também. Mas começaram a desenvolver muito o Gohan ali em Dragon Ball Z e cogitaram muito colocá-lo como personagem principal. E eu acho que isso ficou mais claro naquele comecinho ali da saga Majin Buu, né? O Goku tava morto e o Gohan começou a ter aí muito mais destaque daquele começo, onde ele se transformou no Saiyaman e tudo mais. Eu acho que ali tava meio que claro que, enfim, trocariam o personagem principal de Dragon Ball. Mas, se essa lenda for verdade mesmo, né? De que cogitaram colocar o Gohan como personagem principal, também tem uma lenda que surgiu também na mesma época que fizeram essa tentativa de que fizeram enquetes perguntando se o povo, se o público, apoiaria essa mudança de protagonista de Dragon Ball. E o público decidiu que não, que queriam o Goku como personagem principal mesmo. E aí, por esse motivo, teriam voltado atrás e teriam revivido o Goku, teriam trazido o Goku de novo pra história principal de Dragon Ball. Eu já ouvi falar que essa história é toda mentira, tá? Então eu não vou afirmar 100%. Mas, enfim, vejo que daqui pra frente a gente tem aí a possibilidade, enfim, de encostar o Goku e colocar a Pan como personagem principal. Isso porque esse filme de Dragon Ball Super, o Super Hero, ou Super Herói, ele acontece um pouco antes daquele final do Dragon Ball Z. Pra quem não lembra, em Dragon Ball Z, chega ali no final de tudo, acaba a saga Majin Buu, passa-se 10 anos, e aí a gente tem o Goku um pouco mais velho, a Pan um pouco mais crescida. Esse filme de Dragon Ball Super Super Hero acontece antes desse momento. Por quê? Naquele final de Dragon Ball Z, a gente tem que o Goku pega o Ubi no torneio de artes marciais e sai pra treinar com o Ubi sem previsão de volta. Então isso que eu trago de teoria aqui hoje, de aproveitarem a Pan como protagonista, talvez seja pra fazer um spin-off a partir desse momento. A gente pode ter a história ocorrendo até chegar aquele momento em que o Goku sai com o Ubi. Aí a gente termina uma história e começa, enfim, um spin-off com a Pan como personagem principal. E eu acho que isso é um caminho meio que inevitável, porque se a gente for analisar outras obras, como por exemplo Naruto, Naruto chegou num momento que ele ficou muito forte. E aí fizeram um spin-off, que na verdade é uma continuação da história direta, com o Boruto. A gente teve coisa parecida com Cavaleiros do Zodíaco, onde os personagens ficaram muito fortes, os principais ali. E aí a gente tem outras histórias que rodeiam aquele universo. A gente teve Lost Canvas, teve aquele outro Cavaleiros do Zodíaco, como é que chama? Sentia-cho? Acho que é isso, né? Que tem uma personagem feminina como principal. Então eu acho que é um caminho que Dragon Ball pode percorrer daqui pra frente. E aí eu coloco sim a Pan como personagem principal. Mas claro, né? O Goku depois desse período treinando com o Ubi, voltando e se juntando a Pan pra fazer alguma aventura, alguma saga, derrotar algum inimigo gigante. Tá certo que agora a gente meio que não precisa mais do Goku se isso for pra frente. Porque a gente tem o Gohan e, pelo que a gente sabe, essa nova transformação do Gohan é mais forte que o Instinto Superior. Isso porque, em determinado momento do novo filme, o Piccolo chega pro Gohan e fala Olha, acho que nem o seu pai com o Instinto Superior conseguiria derrotar esse inimigo. Então a gente conclui aí que hoje o Gohan é mais forte que o Goku. Talvez mais forte que o Vegeta também. Tá certo que o Vegeta sempre fica um pouco atrás do Goku. Então se o Gohan é mais forte que o Goku, é certo que ele é mais forte que o Vegeta também. Então o Gohan, hoje, na escala, assim, digamos, de poder, talvez seja o personagem mais forte de Dragon Ball. E eu falo talvez porque ainda tem o Broly, né? A gente não sabe qual é o poder do Broly. Mas enfim, é basicamente isso que eu queria trazer hoje pra esse vídeo, tá? E a última coisa que eu destaco aqui, né, é que eu tentei fazer nesse desenho aí uma pintura que chegue um pouco mais próximo daquela arte final que a gente viu no filme, né? O filme é todo 3D, mas tem ali um filtro por cima que deixa o desenho com contorno e com sombras um pouco mais esfumaçadas, né? Então eu tentei aplicar isso aqui nesse desenho também pra ficar parecendo uma peça do filme, né? Bom, no mais é isso. Antes de fechar aqui, só lembro que tem um curso meu de pintura digital lá na Udemy. Caso você queira aprender o meu processo de pintura digital de desenhos com e sem contorno, tem o link aí na descrição do vídeo pra você adquirir esse curso, tá? São mais de 22 horas de duração e você só paga uma vez. Você não tem que pagar mensalidade. Você paga uma vez e tem acesso ao curso de forma vitalícia, ok? Bora pro final, então, ver como esse desenho ficou. E se você gostou desse vídeo, não esqueça então de se inscrever no canal e ativar as notificações. Não esqueça também de curtir esse vídeo aqui e de deixar nos comentários quais outros dois personagens eu devo fazer soltando poder juntos, ok? Por esse vídeo aqui é só. Até o próximo. Um forte abraço e falou!